Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Fabrício Castro, diretamente desse cartão postal arpoador. E hoje eu quero estar falando com você sobre qual é uma das maiores chaves para você obter sucesso antes dos seus 30 anos. Então vamos lá, se você é novo aqui no meu canal, não se esqueça de estar se inscrevendo. O meu objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento pessoal, assim como do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um homem excelente em todas as áreas. Então já se inscreve aí no canal. Não se esqueça também de estar me seguindo no Instagram, arroba It's Fabrício Castro. E vamos lá, rapaziada! Uma dúvida que muitos jovens acabam tendo quando estão se desenvolvendo, sejam querendo chegar a novos patamares, é sobre qual é a maior regra, qual é a maior chave para você obter o sucesso. E eu vejo que a maior chave de todas elas é com certeza a sua habilidade de se comprometer, ou seja, a sua habilidade de compromisso. Um grande livro que eu já li, que recomendo muito vocês leem, é o livro Os Cinco Mandamentos, do grande filósofo Miguel Ruiz. E ele fala sobre a filosofia tolteca. E uma dessas habilidades está no comprometimento. E eu vejo que é o seguinte, muitos de vocês, vocês não conseguem firmar compromissos. Então para para mostrar como você quer obter sucesso na sua vida, se você não consegue criar comprometimento, se você não consegue criar compromisso, se você não consegue ser comprometido com o que você falou que você ia fazer. Ou com as pessoas na qual você prometeu que iria fazer determinada coisa. Porque essa aqui é a real, rapaziada. Você pode tentar fazer absolutamente qualquer coisa. Você não pode mudar as regras quando o jogo é iniciado. Isso é um problema que muitos querem fazer, que é o quê? Você quer fazer quando te dá vontade de fazer. Você quer fazer com os seus termos, com as suas circunstâncias. E no mundo não é assim que funciona. Então, ou seja, você tem que estar disposto, você tem que estar determinado a tomar determinadas decisões e assim como fazer muitas renúncias. Então, ou seja, muitos de vocês, vocês ficam muito mais preocupados com o que você tem a perder, com o que você tem a ganhar. Você quer perder peso. Aí você vai falar, porra, eu queria tanto comer uma pizza. Se eu comesse uma pizza, agora a minha vida seria melhor. Então, ou seja, você está muito mais preocupado em ficar 60 dias ou 90 dias sem comer pizza e você esquece do benefício que é. Você está com um shape melhor, você está mais saudável, você está mais bonito e mais confiante. Então, ou seja, no momento que você determinar uma regra para você, cara, você precisa aderir a essa regra. Então, ou seja, no momento que você firmou um compromisso, você não pode voltar atrás. Isso, inclusive, era uma das grandes estratégias de guerra do Alexandre o Grande, que ele falava sobre você queimar os seus navios. Por que queimar os seus navios era tão importante? Porque no momento que eles queimavam os navios, não existia aquele gap de retrocesso. Ou seja, a única coisa que eles poderiam fazer é o quê? É vencer. Você se colocar numa posição onde não existe retorno. Ou seja, o retorno equivale à morte. Eu falo disso porque lá atrás, quando eu comecei a minha jornada do meu desenvolvimento pessoal, do meu crescimento como homem, assim como também do crescimento da man-up, lá em 2016 eu tomei uma decisão que foi queimar os meus navios. Qual foi essa decisão que eu tomei? Eu tomei a decisão de sair do Rio de Janeiro, sair da favela do Rio de Janeiro, para eu ir para Barcelona, para ir morar sozinho, para eu ir morar fora. Por mais que as circunstâncias não estavam ao meu favor, por mais que eu não sabia o que ia acontecer, eu não poderia contar com ninguém, eu tomei uma decisão. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Quando eu cheguei lá, não existia retrocesso. Então não existia essa do, ah, eu vou fazer depois. Não, eu tinha que fazer. Ou seja, eu acordava e ia dormir pensando na minha sobrevivência, pensando em melhorar a minha vida. Então, uma vez que você toma uma determinada decisão, cara, você tem que levar essa decisão até o fim. Se você vai começar uma dieta, você vai fazer essa dieta até o fim. Ou seja, você está focado no processo, você está focado no seu crescimento pessoal. Então você sabe que cada escolha vai ser uma renúncia. Então não existe essa de você não ter dor. O caminho vai ser desconfortável, queira você fazendo ou não. Se você não fizer nada, você vai ter o arrependimento de ter sido um bosta. Se você fazer alguma coisa, você sabe que vai existir um preço a se pagar para que você saia dessa zona de conforto e consiga criar crescimento. Então eu tomei essa decisão lá atrás. Várias dessas decisões eu vou colocar em posições onde não existia retrocesso. Então seja, uma vez que você tomou uma decisão, é uma decisão permanente, é uma decisão que você vai colocar como compromisso. E no momento que você atinge essa autorresponsabilidade, quando você atinge a verdadeira responsabilidade e potência masculina, é onde a sua vida cresce, é onde as coisas começam a melhorar e a sua vida começa a florescer. Isso serve para qualquer área. Seja você que quer ganhar mais dinheiro, seja você que quer subir um cargo na empresa, você que quer ganhar mais status, você que quer de repente ter uma namorada ou aprender a ter habilidades e ter resultado com mulheres, cara, não importa qual seja a sua decisão. A única coisa que você vai poder fazer é o quê? É você saber de que existe um processo e você vai ter que pagar um preço. Se você não estiver disposto a pagar o preço, então você não faz, mas você não reclama que a sua vida está sendo uma bosta e de que a sua vida não está sendo como ela deveria ser. Então, ou seja, a maior regra que você deveria estar adotando na sua vida é você firmar compromissos, você ser um cara de compromisso, você ser um cara que tem comprometimento e aderência em qualquer coisa que você vá fazer na sua vida. Você vai fazer aquilo aí com vontade, você vai fazer aquilo aí com tesão e não vai querer fazer a parada nem a boca. Essa foi com certeza uma das maiores habilidades que eu pude aprender, um dos maiores segredos que eu pude descobrir enquanto eu era novo para eu poder ter a vida que eu tenho. É o que eu sempre falo em vários dos meus treinamentos, em várias aulas, em vários conteúdos, que é o quê? Você se torna a causa e não o efeito. Você se torna o causador e você só pode se tornar o causador de algo quando você determina que aquilo ali é para você. Porque esse que é o problema, várias das vezes que você se sente um cara inseguro, várias das vezes que você se sente um merda é justamente por você estar correndo das responsabilidades ou você está evitando o trabalho do que você deveria estar fazendo para você obter o resultado que você quer, caralho. Então, começa a se comprometer. Se você vai começar na academia, você saiba que você vai ter que renunciar. Muitas vezes você não comer o que você quer, tá ligado? De você não ouvir os seus sentimentos, de você não poder ouvir os seus impulsos. Se você quer ganhar mais dinheiro, você vai entender o que é o quê? Você vai ter que deixar de dar majolê, você vai ter que deixar de gastar dinheiro com outras coisas e começar a gastar com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu conhecimento, com novas ferramentas que te permitam ganhar mais. A única coisa que você não pode fazer na vida é além de você não tomar nenhuma decisão e você não tomar nenhum risco, você querer ficar mudando de plano, você querer ficar mudando a estratégia para ela ser a mais conveniente para você. Entendeu? Então, ou seja, quanto mais difícil for, maior vai ser a barreira de entrada. Mas, ao mesmo tempo, que bom que a barreira de entrada é maior. Porque aí o quê? Você tem muito mais espaço para destaque. É só você ver o mundo de hoje, cara. O cara que está se desenvolvendo, o cara que está fazendo as coisas é o cara que melhora a vida dele, é o cara que tem destaque. Então, se você quer desenvolver a porra da sua vida, comece a ter compromisso, comece a ter comprometimento com as paradas que você vai fazer e não queira mudar de ideia, querer achar que tem que ser do seu jeito. As coisas precisam ser como elas precisam ser feitas. Então, por isso que o topo é solitário e o topo não é para qualquer um. Então, cabe a você decidir se você quer continuar sendo uma porra num pau mole, um viadinho que só fica chorando e não conquista porra nenhuma ou o cara que está fazendo alguma coisa. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Um salve, salve daqui do Rio de Janeiro. E você é novo aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo, manda lá um comentário e man up or go home. Valeu, tropa.